Olá amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube, nós estamos aqui para comentar e passar a limpo aqui todas as notícias dos acontecimentos da política nacional, o que acontece nos bastidores da política aqui no Rubens Ottoni na TV, uma semana onde dentro de muita pauta negativa, hoje estamos vivendo o desafio de uma votação importante de uma pauta positiva, é a votação do Fundeb, muito importante para a educação pública, mas eu quero aqui antes da gente avançar nesse debate, nessa discussão e nessas informações, aproveitar a sua presença aqui no nosso canal do YouTube para convidá-lo para se inscrever no nosso canal, inscreva-se, nosso canal está avançando muito, queremos chegar a mil inscritos ainda este mês e você é muito importante porque com mil inscritos no canal, nós teremos possibilidades de trazer mais novidades ainda para vocês que nos acompanham, então faça sua inscrição, acesse ali o sininho para que ele possa fazer as notificações e você possa receber as novidades aqui do nosso canal do YouTube. Mas eu falava aqui da semana turbulenta, semana com pautas negativas, com muitos debates, muitas discussões, a questão da pandemia do coronavírus pegando, a gente está vendo aqui as manchetes de todos os portais de notícia do nosso país, aqui realçando a situação dramática do nosso país, mais de mil mortes por dia, essa é a média das últimas semanas, o Brasil passa de 80 mil óbitos e é uma situação realmente dramática, mas mesmo dentro desse quadro dramático que nós estamos vivendo na área da saúde e outros temas também, é preciso aqui realçar a oportunidade que nós temos nesta semana de avançar bastante na luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade. O debate do Fundeb, o Fundo da Educação Básica, ele está presente na Câmara, começou ontem o debate, hoje avançamos durante todo o dia, os líderes partidários, vários deputados se manifestando e há uma expectativa da votação ainda acontecer na noite de hoje, mas existe uma negociação prévia no sentido de poder garantir esta votação. É possível que tenhamos vários destaques, por quê? Porque o governo deliberadamente trabalha contra esta matéria. Aliás, eu falei isso aqui ontem no nosso Rubens Ottoni na TV, no final da semana, esse final de semana foi muito turbulento, porque 48 horas antes da votação desta matéria, já estava previsto estar na pauta do dia de ontem, o governo apresentou uma nova proposta do Fundeb sem ter nenhuma relação com aquilo que estava sendo debatido na comissão especial, sem ter nenhuma relação com aquilo que a relatora, que é bom salientar, a relatora do Fundeb é da base do governo, é a deputada Dorinha, do DEM, do Estado Tocantins. E o relatório dela também, a proposta do governo não tem nada a ver com o relatório dela, não tem nada a ver com aquilo que discutiu na comissão especial, uma coisa absurda, 48 horas antes do projeto entrar em votação. Claro, que foi para criar uma turbulência e, inclusive, tentar inviabilizar a votação. Mas um esforço ontem, integrado de várias lideranças, de vários partidos, conseguiu fazer uma negociação para garantir essa matéria na pauta desta semana. Ontem nós começamos o debate, nós queríamos, na verdade, votar ontem. Mas começamos o debate, hoje à tarde, continuou o debate. Queremos, nesta noite, ainda votar o Fundeb. O Fundeb é fundamental, gente. Ele é fundamental para garantir educação pública para milhões de crianças. Não apenas crianças, adolescentes, jovens, até adultos, que estudam dependendo dos recursos do Fundeb. É o Fundeb também que garante a grande maioria das professoras e professores espalhados por todo o país. É com o dinheiro do Fundeb que se paga a maioria dos professores da escola pública e das escolas municipais. O Fundeb será a garantia da continuidade da educação pública, gratuita e de qualidade para milhões de pessoas no país. E é bom salientar, nós temos mais de 2 milhões de pessoas ainda que precisam ser integradas à educação pública no nosso país. Então, na verdade, nós precisamos aumentar os recursos para a educação pública, aumentar os recursos do Fundeb. Mas o governo trabalha para inviabilizar a votação. O governo, na realidade, trabalha com caos. O caos parece ser uma tática de administração, porque instalou o caos na saúde, nossa saúde está em colapso total, e agora quer instalar o caos na educação, porque acabar com o Fundeb significa um caos total na educação. significará milhões e milhões de crianças e adolescentes sem ter acesso à educação, porque não tem como pagar, não tem como ir para a educação privada. Então, é muito sério isso. O governo tentou inviabilizar a votação, apresentando um novo projeto, uma nova proposta, na medida que ele percebeu que não era possível retirar de pauta, porque os líderes não aceitaram, seria uma desmoralização, inclusive para os deputados da base do governo, então eles aceitaram negociar. Então, o governo aceitou, teve que aceitar essa pauta, mas está trabalhando nos bastidores para modificar o conteúdo do relatório feito pela deputada Dorinha, que é uma professora. E o relatório dela, eu diria para vocês aqui, não é o relatório ideal para mim, não é a proposta que eu defenderia para o Fundeb, mas eu defendo o relatório feito pela professora Dorinha, mesmo ela sendo da base do governo, porque é o relatório possível nesse momento. Mas nem isso o governo está aceitando. O governo está trabalhando contra o relatório da professora Dorinha, mas existe uma pressão da sociedade, existe os líderes partidários que estão percebendo que é importante votar essa matéria e de acordo com aquilo que foi discutido na comissão especial, o fato é que nós estamos vivendo, ontem à noite foi um debate intenso, hoje à tarde aqui na Câmara, um debate intenso também, agora a nossa expectativa é votar ainda, começar essa votação hoje à noite, pelo menos votar o principal e deixar os destaques para amanhã ou para outro dia, mas precisamos votar para dar um sinal para a sociedade, essa votação está atrasada, o Fundeb vence no final deste ano, em dezembro deste ano, se nós não aprovarmos um novo Fundeb, um Fundeb de verdade, um Fundeb permanente, janeiro do ano que vem não tem como abrir as escolas municipais, e aí sim será um caos, e isso é um absurdo, é inadmissível, então nós temos que votar rápido, por quê? Porque apesar que o Fundeb vence lá em dezembro, nós temos que votar agora, porque tem duas votações na Câmara, duas votações no Senado, e ainda tem que ir para a presidência para poder fazer a sanção, e depois ainda nós precisamos fazer uma lei complementar para colocar na lei de diretrizes orçamentárias, para votar no orçamento, votar esse ano para o orçamento do ano que vem, então estamos atrasados por culpa do governo, porque desde fevereiro passado, o governo está protelando, mês a mês, semana a semana, e agora quando marcou a votação, o governo apresenta uma nova proposta, 48 horas antes da votação, um absurdo, mas nós estamos aqui acompanhando, muitos de vocês já nos acompanharam ao vivo hoje à tarde, nós já entramos lá na Câmara colocando a situação de momento, agora já avançamos um pouco aqui no debate, se tiver alguma novidade, nós queremos que tenha hoje à noite ainda, nós entraremos aqui de maneira especial ao vivo para falar com vocês também, aqui nós temos o compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade, nós temos compromisso com aquilo que está previsto na nossa Constituição, lá na nossa Constituição está previsto, educação é um direito de todos e é um dever do Estado, pois bem, o Estado precisa prover, precisa garantir os recursos, e esses recursos, eles já existem no Fundeb, nós precisamos renová-lo, e nós precisamos fazer com que ele seja permanente, para garantir mais tranquilidade às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens e adultos que dependem deste apoio para terem acesso à educação. Nós voltamos mais tarde, com mais notícias aqui ao vivo, falando diretamente de Brasília, com novidades sobre a votação do Fundeb. Até mais!